Outro dia eu usei aqui a camiseta do Sampaio Correio, o pessoal do Maranhão mandando vários e-mails pedindo pra eu tocar o hino do Sampaio Correio e um destoco o hino do Sampaio Correio com a voz dos anos 30 O que é a voz dos anos 30? É a voz antiga, vamos tentar então Manda aí no batuto, o hino do Sampaio Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão Sampaio Correia, do futebol o mais antigo esquadrão Sampaio Correia, time de Skol, maior torcida, tradição e futebol